E aí meninos, tudo jóia? Aqui é o Marcão e na Valet Jogos Brasil nós vamos dar uma dica legal de gabinetes, um dos gabinetes mais baratos e com certeza um dos que tem melhor custo-benefício. Estamos falando do RAF 912. Esses gabinetes da Cooler Master possuem um espaço razoável para fontes de até 190mm e também é o padrão ATX. Outra coisa legal é essa gaiola de HDs removível que você pode deixar do jeito que você quer para facilitar a retirada ou a colocação de novos HDs e também pode retirar ela fora para suportar as VGAs mais compridas, já que ultimamente elas estão vindo grandalhonas monstruosas. Ele é um gabinete que não ocupa muito espaço, não é tão grandalhão quanto seus irmãos, é uma meditória normal e só que ele tem saída para o intercooler, se você quiser pôr um radiador na saída de ar de cima tudo bem. E o material dele, essas tampinhas traseiras PCI são hiper sólidas, ou seja, você tirou, você não vai perder, você pode parafusá-la novamente. Para ajudar na refrigeração, você pode optar por duas fãs de 200mm ou colocar até seis ventoinhas de 120mm. O seu painel frontal ainda vem com o bom e velho USB 2.0 e aquele tipo de gabinete que você pode deixar em cima de uma mesa, aliás, se você puder ter uma mesa que ocupe um espaço para deixar à vista, ele fica muito chique. Imagine ele com um painel LED, né, para controle de fãs. Como se trata de um modelo econômico, o RAF 912 vem de fábrica com apenas dois coolers de 120mm e com o interior totalmente cinza, aquele cinza comum dos computadores antigos, né? Ele já vem com um prático sistema tool free e é um gabinete que gira em torno dos seus 300 reais, mais ou menos. Por isso que a Valet Jogos Brasil está dando a dica para vocês de um gabinete bom e barato. Falou então, meninos! Até a próxima, a próxima dica da Valet e fui, meninos! Tchau! Tchau! Tchau!